Olá, senhores senadores. Da mesma forma como o senador Mozaril do Calvo Alcante já manifestou registrando a presença dos nossos queridos deputados, representantes do Parlamento Amazônico, da Unale, da Assembleia Legislativa de vários estados aqui presentes, e sobretudo hoje nós tivemos uma reunião importante da Comissão do Meio Ambiente, da Reforma Agrária, como também da Subcomissão da Amazônia e da Faixa de Fronteiras. E nesta oportunidade, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade ímpar de ver ali a manifestação dos senhores deputados estaduais que representam essa vasta região do Brasil. E eu disse daquela oportunidade da importância, dentro do contexto, quando se discute-se aqui o novo Código Florestal Brasileiro, que as Assembleias Legislativas deste país, sobretudo desta região muito penalizada por políticas públicas do Governo Federal, eles possam, de forma imperativa, também trazer sugestão, ideias e, acima de tudo, ser ouvido pelo Senado Federal. Eu, particularmente, tenho dito e reitero aqui que o Código Florestal, meu prezado Bicias, é uma das matérias mais importantes que se discute nesta Casa. E eu não tenho dúvida alguma, quem sabe da nossa dificuldade, senador Aníbal, somos nós que moramos lá nessa região do Brasil. Particularmente, eu sou o Estado do Acre, o Estado do Amazonas, do Pará, da Rondônia, do Mato Grosso, da Roraima, do Amapá. Temos que se lamentar muito diante das políticas perversas que têm feito com quase 24 milhões de brasileiros que moram nessa região do Brasil. E, particularmente, eu tenho dito e reitero aqui que o Governo é responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Quando fala que nós estamos devastadores da Amazônia, não é verdade. Nós somos os maiores preservadores. Todavia, nós temos que sobreviver. Me passou a entender a sociedade de que nós, dessa vasta região do Brasil, somos menos importantes do que um pássaro selvagem. Diante de tudo o que está acontecendo, chegou o momento desta Casa, que é a Casa Revisora, realmente fazer essas audiências públicas, chamar os parlamentos estaduais, que é o deputado estadual que está lá, é o vereador, é o prefeito, que sabe verdadeiramente as necessidades. E o Brasil é um Estado diferenciado. Nós temos nossas particularidades. São 9 milhões, 8 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. E é um Estado, é um país que o Congresso, o Poder Executivo, tem que ver de forma diferenciada. Nós não somos, ou seja, os nossos problemas não é como na região sudeste, sul. Muito pelo contrário. Os nossos problemas são totalmente diferenciados. Por isso eu estou aqui nesta feita.